aonde o capitalismo tem ajudado o pobre e aonde, por exemplo, o socialismo tem ajudado o pobre, né? Uma pergunta para vocês, me dê um exemplo hoje, um exemplo de você, eu quero que você me dê um exemplo. Uma pessoa pobre hoje no Brasil, o que uma pessoa pobre hoje no Brasil tem? Vai no comentário, diz para mim, o que uma pessoa pobre no Brasil hoje tem? Por exemplo, você pode dizer, um pobre hoje no Brasil tem um carro. Você acha? O pobre não tem carro. Não, o carro não tem. Mas um pobre no Brasil hoje tem uma televisão? Tem. Eu acho que quase todo pobre hoje no Brasil tem uma televisão. O que mais você acha que um pobre tem no Brasil? Vai no comentário e coloca ali. O que um pobre hoje? Um cara é um cara pobre, ele tem isso. Um pobre hoje no Brasil pode ter isso ou aquilo. Bota no comentário aí que a gente vai tentar bater um papo para você como, o que acontece com o capitalismo e o socialismo para você ter uma visão dessa visão também, que a gente tem muito cuidado desse nacionalismo que está sendo, está aumentando no Brasil. O que um pobre pode ter hoje no Brasil? Ventilador e geladeira. Olha aí, ventilador e geladeira. Um pobre, celular. Um pobre pode ter um celular. Vai botando mais aí. Eu quero ver o que vocês têm aí. O pobre pode ter um celular, o pobre pode ter uma TV. Bota aí, televisão, celular. O iPhone eu acho difícil, hein? Eu acho que é difícil um pobre ter iPhone no Brasil. Galera, aí você pegou pesado, hein? Eu acho que pobre não tem como ter iPhone, não, cara. Pobre não tem como ter iPhone, não. Não tem como ter iPhone, não. Desculpa. Pobre pode ter casa. Desculpa. Pobre também não tem casa, não. A única forma que o pobre pode ter uma casa é se ele herdou a casa, né? Você não tem como comprar uma casa hoje no Brasil. Então isso aí também é... Vocês estão escorregando na maionese, né? Estão escorregando na maionese, pelo amor de Deus. Tem gente dizendo que pobre pode ter fusquinha. Vai botando aí. Comida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bota aí. O que mais o pobre pode ter hoje no Brasil? Cachorro. Pode ter cachorro. Um computador. Vai botando o que mais o pobre pode ter. Ventilador, geladeira, fogão, computador, roupa, internet. Smart TV. Vai botando aí. Bicicleta, ar-condicionado. Então, olha só. Vocês estão pensando que a brincadeira não é brincadeira. Então, o que eu mostrei pra você? Eu mostrei pra você o que o capitalismo faz na vida do pobre. Porque as pessoas falam assim. O Lula, com sua visão socialista, ele diz que o capitalismo não ajuda os pobres, só ajuda os ricos. E aqui, eu provei a você que o capitalismo ajuda o pobre. Porque tudo que você nomeou aí, olha, telefone, celular, televisão, geladeira, roupa, internet, Smart TV, cama, tudo isso vem do capitalismo. Não é isso? Tudo isso é capitalismo. Tudo isso que você acabou de dizer agora são benefícios do capitalismo na vida do pobre. A vida do pobre melhora por causa do capitalismo. Agora, vamos agora o que o pobre no Brasil não tem. O que o pobre no Brasil não tem? Esgoto estatal. O pobre não tem esgoto. Eletricidade não tem. Muitos pobres não têm eletricidade. Saúde não tem. Muitos pobres não têm saúde. Água não tem. Muitos pobres não têm água. Mas essas coisas são providenciadas por quem? Pelo governo. Então, aí você consegue provar com mais... Bem simples. Que o capitalismo beneficia a vida do pobre e o socialismo não. O capitalismo beneficia a vida do pobre e o governo não. Porque a saúde que tem que vir do governo não alcança o pobre. Não alcança. A água que deveria vir do governo não alcança o pobre. A luz não alcança o pobre. O esgoto não alcança o pobre. Então, tudo que é providenciado pelo Estado não chega ao povo pobre. Na região rica, você tem esgoto. Você tem água. Você tem luz. Na região pobre, não tem. Então, a falácia de que o Estado, o socialismo, eles ajudam os pobres e o capitalismo, ele só beneficia os ricos é exatamente o contrário. O capitalismo beneficia o pobre. O capitalismo melhorou a vida do pobre. Mas o Estado não melhora a vida de ninguém. O Estado não ajuda o pobre de maneira nenhuma. É tudo uma falácia. É tudo uma mentira. É tudo uma armação do Estado. Então, nós temos que entender isso e ver isso da maneira mais simples possível. É só você observar. Tudo que é providenciado do Estado para, supostamente, o pobre não alcança o pobre. Não chega até o pobre. Então, você vê que o Estado não beneficia o pobre. Agora, existe método. Por que o Estado não beneficia o pobre? Bom, aí a gente vai falar mais sobre isso, né? Porque é interessante a gente debater essas coisas no nosso canal para que você entenda o que vem acontecendo no nosso Brasil, né? Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês alguns vídeos do que está acontecendo. Vamos ao Lula, né? Vamos ao Lula. Vamos ver como é que está a situação. Olha o que o Lula falou ontem. Espera aí. Vou falar com essa gente. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a... Como é que está o som, pessoal? O som do... do Larápio. Como é que está o som do cara que voltou à cena do crime? Como é que está o som ali? Como é que está o som do... do telão? O som do telão. É, alguém botou segurança. O Estado, supostamente, deveria dar segurança. O pobre tem segurança? Não tem. Muito bem colocado. Tá bom. Então o som tá bom. Olha só. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Curto pra falar com essa gente. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? Pega a pesquisa. E vocês percebem que quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque... Quem ganha mais de cinco salários mínimos tem dificuldade de votar no Lula. Tô entendendo. Então, se quem ganha mais de cinco salários mínimos tem dificuldade de votar no Lula, agora você entende porque que ele é o pai dos pobres. Ele não quer que você ganhe mais do que os cinco salários mínimos. Porque uma vez que você começa a ganhar mais dinheiro, você começa a entender do capitalismo, você começa a entender que, olha, o pobre não tem segurança pública, mas o pobre tem um celular. Celular providenciado pelo capitalismo. Segurança pública providenciado pelo Estado. não chega. Por que será isso? Aí o cara que ganha cinco salários mínimos ele começa a entender. Ah, então eu não preciso do Estado. O Estado era aquilo que estava me mantendo na pobreza. O capitalismo é aquilo que me fez sair da pobreza. E agora eu começo a ganhar cinco salários, de cinco salários eu posso passar para dez salários, eu posso crescer, eu posso ser alguém na vida. Ok, eu não preciso mais depender desse Estado miserável que o Lula prega. Ah, entendi, nunca mais voto para o PT. Você está entendendo o que ele está falando? É mais ou menos isso. Vamos lá. A pessoa ficou ruim? Não. É porque, possivelmente, essa pessoa elevou o milímetro padrão de vida dela, de aprendizado dela. Será que nós... A pessoa, ela aumentou o milímetro do padrão de vida e o milímetro do aprendizado. Ou seja, o Lula aqui, ele mostra para você a jogada. Uma vez que você muda, você cresce o seu aprendizado, você não vota mais no PT. Você não vota mais na esquerda. O Lula está literalmente dizendo que quem votou para ele é burro. Desculpa aí a ofensa aos burros. Mas é o que ele está dizendo. O Lula está dizendo com todas as letras que as pessoas que votam para o PT são burros. São burros. É o que o Lula está dizendo. Ah, Fábio, eu não gostei. Vai e conversa com o Lula. Manda uma mensagem para o Lula e diz, você me chamou de burro porque eu votei para você. Vai lá e reclama para o Lula. Eu não disse isso. Quem disse é o Lula. Eu já sabia. Mas eu não falei. Eu já sabia disso faz tempo. Pelo amor de Deus. Eu já sabia disso faz tempo. Mas se você não gostou, vai e conversa com o Lula. O Lula está dizendo que quem vota em mim é burro. É o Lula que disse. É o Lula. Não sou eu. Isso aí eu já sabia há anos. Só que eu não falava para quê. Falar para quê? Deixa o Lula falar. Vai lá. Estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Será que nós estamos tendo competência para convencer o povo? Vamos lá. Vamos continuar. Espera aí. Vamos lá. Será que nós estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Será que nós estamos tendo competência para convencer o povo das nossas verdades? Como é que a gente vai chegar aos evangélicos? Compera Benedita é uma narrativa que nós temos que aprender para conversar com essa gente. Gente que muitas vezes agradece a igreja ter tirado o marido da cachaça para cuidar da família. Rapaz, ele deve odiar a igreja, né? Porque a igreja falou mal da cachaça dele. Porque um partido que muita vez no discurso pensa que tem toda a verdade do planeta só conseguiu eleger 70 deputados. Por que tão pouco? Isso aqui são coisas que eu venho falando para as pessoas e as pessoas têm dificuldade de entender. O PT elegeu 70 deputados. Nós conseguimos eleger quase 100. Então a gente precisa continuar essa luta para que a gente venha no ano que vem eleger muitos vereadores e prefeitos para que a gente possa em 2026 eleger muitos deputados. Essa é a jogada do PT. acha que a gente poderia ter muito mais? Vamos aqui. Agora vamos continuar ele falando aqui. Olha só, aqui ele fala mais. Do PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos. O metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente? O metalúrgico que ganha 8 mil reais já não quer mais votar no PT. Ou seja, o cara que experimenta, o capitalismo o cara que entende do capitalismo o cara que sabe que tudo que a vida dele tem de melhor veio do capitalismo ele nunca na vida dele vai votar para o PT. O cara que entende que a vida dele melhorou e quando ele olha para a casa dele ele olha para os filhos ele olha para a família e ele vê que tudo o que ele tem dentro de sua casa tudo isso foi benefício de um capitalismo ele nunca mais vota para o PT. o Pai e o Pai do Pai do Pai